Música Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vila Coisa do Honor, que me trazendo no vídeo do canal e bom galera Hoje o vídeo de hoje é sobre a escolaridade de uma elite, construindo algumas coisas aí no modo flat Bom, eu não sei o que eu vou estar construindo aqui, só vou estar conversando aí com vocês algumas coisas e estar construindo Bom, primeiramente o nosso canal agora tem uma nova parceria E essa parceria é de um canal do Kidet Boschers, que é meu amigo, conheci ele lá e tal, tem alguns grupos do Whatsapp E aí nós descobri que ele tem um canal de tudo também, né? E aí nós estávamos fazendo parceria, eu não avisei aqui no canal dessa parceria, essa nova parceria Mas agora eu estou avisando E espero que vocês gostem dessa parceria Eu já estou fazendo vários vídeos de Taos e online Né, nós não sabemos se vai dar pra conversar e jogar, sabe? Porque, né, tem um Galaxia foda E eu também tenho um Galaxia, então eu não sei o que vai ser Mas eu estou gravando e fazendo uma série agora no canal dele De Poké, Pokémon Bom, esse jogo eu nunca joguei E nunca vou jogar porque, tipo, eu não gosto muito É de Pokémon Já vi vários Youtubers fazerem séries de Minecraft e Pokémon, mas também não gosto Tudo que é de Pokémon, pra mim, eu não gosto Coisa muito de assistir o desenho, mas jogar, assim, tipo, no celular, eu não gosto muito Não... não gosto, assim Não leva o jeito pra jogar esses jogos Né, e esse vídeo é só o aviso mesmo Avisando essas coisas E... o link da parceria vai estar na descrição, como vídeo passado Só alguns breves avisos Né, é... pra falar aí e tal, as coisas E, assim, eu não vou estar mais trazendo o vídeo de Mind Boider aqui no canal Né, mas... mas é desse jogo aqui que é bem parecido, mas... não é assim, blá, só não dá pra jogar online e tal Mas eu espero que daqui pra frente, tem essa opção de online, né Isso vai ajudar muito aqui Isso vai ajudar muito aqui na questão aí, claro E... Eu não sei o que que eu tô fazendo aqui Mas só um breve vídeo de aviso Aqui no canal E... é isso aí, galera, então Fique ligado aí no canal Porque vai estar saindo séries aqui desse jogo E tal Então, fique ligado aí no canal Inscreva aí, deixe seu like Então, valeu Falou E...